Numa distribuição Paulinas Video, Laura Licunha, versão Marshmallow. Sondagem. Senhoras e senhores, atracamento perfeito no porto de Buenos Aires. A Argentina está aos nossos pés. Ei, você! O que está fazendo? Está meditando, é? Não, desculpa, Bárbara. Estava pensando como os seres humanos são especiais. Em nós quase tudo muda. Muda o nosso corpo. A nossa maneira de encarar a vida. E, no entanto, em nós... Alguma coisa não muda nunca. Mas o que estou dizendo não tem nenhuma importância para você, Sam. Não, querida. Eu não sou psicanalista como você. Mas tem razão. Temos o nosso mundo interior e... E a nossa experiência cotidiana influenciando. Algumas vezes sim, outras não. Era o que eu queria dizer. Sabe o que sinto quando chego a uma cidade nova... Ou em porto, ou mesmo no aeroporto? Penso que aquela será a cidade dos sonhos. E começo a fantasiar... Que vou viver ali uma aventura como a de Robson Crusoe... Ou de Peter Pan na Terra do Nunca. Como se fosse possível. Acho que minha emoção nova me espera. Que lindo! Eu também sonho em encontrar um dia... Um homem romântico e aventureiro... E que queira fazer comigo um giro pelo mundo. Quando chego a um lugar qualquer, sabe o que penso? Onde poderei encontrar um bom restaurante... E um hotel confortável. Senhoritas, tudo bem? Prontos para atracar? Comandante, quanta honra! Gostaram da viagem? Adoramos, obrigada. Sabe qual é a distância entre Buenos Aires e San Martín de Los Andes? Mais ou menos 1.200 quilômetros. Mas espero que não se aventurem... Porque 1.200 quilômetros pelos Pampas não é brincadeira. Não, vamos de carona. Preferimos ver o mundo da Terra. Então, boa viagem e boa sorte. E cuidado com o vento dos Pampas. Bye, bye. Bye, bye. Olha que lindo! Ah, que linda paisagem! Ah, mas acabou o filme. Não se preocupe, eu tenho outro. Olha aquilo, Julia! Minha casa fica ali. Senhoritas, a viagem termina aqui. Por quê? Porque já chegamos. Esta é a minha instância. Faltam ainda 3 horas para chegar a Barilote. Não é aconselhável continuar. Aqui escurece rápido, vão ver. Vocês podiam dormir aqui. Onde? Bem, aqui na minha casa. Basta apenas dizerem que aceitam. Ouça o meu conselho, não devem continuar esta hora. E por que não? Vão encontrar muitos problemas à noite. Em todo caso, não quero condicioná-las. Só digo que se quiserem ficar, não vai haver problemas. É. Até que não é má ideia. Julia? Julia? Sim? Então, o que você acha? Ficar onde? Aqui? Não, não é aconselhável. Não é aconselhável. Ela nunca sabe o que quer. Mas ela não imagina como pode ser perigoso. Sim, claro. Bárbara, vem vindo um carro. Me desculpe. Pare. Pare, por favor. Espere um momento. Espere. Irmã, foi Deus quem enviou. Vai para o sul? Sim, mas só por alguns quilômetros. Depois vou para as cordilheiras. E nos dá uma carona? Não vai ser muito cômodo, mas isso a satisfaz com prazer. Obrigada. Bárbara, corra se não ficar tarde. Espere um momento. Meu nome é Julia, venho da Itália. Muito prazer. Irmã Vitória, eu também sou um pouco italiana. Sim. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Vamos? Vamos. Sabe o que dirijo bem, irmã? Eu não esperava. Desculpe a pergunta, mas o que fazem aqui? Estamos de férias, irmã. Adoramos viajar. Estamos indo a Barilote. A Barilote? Mas ainda faltam 300 quilômetros. Eu sei. Mas antes vamos a São Martim de Los Andes. Meu irmão está lá esperando. Temos encontro com ele. E dali vamos para o Barilote. Meu irmão trabalha no centro atômico. A São Martim de Los Andes ainda esta noite. Mas logo vai escurecer. Como vão te arranjar? Está convencida agora, querida? Calma, Bárbara. Calme-se. Acharemos um jeito. Eu vou a Juninho de Los Andes, a uns 70 quilômetros daqui. Vocês até que poderiam dormir conosco esta noite. A nossa diretora é uma pessoa muito boa. Naturalmente eu vou ter que pedir a ela. Nós no convento? Mas que convento? Na nossa casa, o colégio. Bárbara, no colégio. Que beleza. Pronto, já chegamos. Este é o nosso colégio. Venham. Coragem, meninas. Vamos, Bárbara. Vamos logo. Entrem, entrem. Fiquem à vontade. Venham. Esperem aqui um pouquinho. Eu vou falar com a diretora e já volto. Sim, obrigada. Eu volto logo. E agora o que faremos aqui? Um arzinho de colégio não vai nos fazer mal. Está sentindo a serenidade desta casa? Venham, meninas. Venham. Garotas, a nossa diretora terá muito prazer em hospedá-las. Sejam bem-vindas. Obrigada, mãe. Parecem estar cansadas. Como? O que acham de tomar uma bela ducha e descansar? Obrigada. Irmã Vitória, cuide disso, por favor. É assim, madre. É bem-vindas. Fiquem à vontade. Muito obrigada. Agora ouçam bem. Às 19h30, jantamos. Depois, uma pausa para a recreação. E em seguida, é hora de dormir. É hora de dormir. Já vou. Bárbara, vamos. Ande logo com isso. Traga a bola. Estão brincando de amigo inimigo? Assistam. Eu adoro essa brincadeira. É divertido. Eu acho também. Madri, de quem é aquela estátua lá no fundo? Se chamava Laura Vicunha. Era uma aluna nossa. Aqui as alunas ganham monumentos. Nossa, que beleza. Não é isso. Ela é uma santa. Era chilena. Como santa? Por quê? Porque sacrificou a própria vida pela mãe. Tentando libertá-la da opressão de um homem. Olha, depois eu vou lhe dar um livro que conta toda a história. O que você está fazendo? Não vai dormir? Sim, daqui a pouco. É uma santa. Sacrificou a vida pela própria mãe. É uma santa. Laura Vicunha nasceu em 5 de abril de 1891, em Santiago do Chile. O pai, José Domingues, era um oficial do exército chileno, descendente de uma ilustre família de origem espanhola. A mãe, Mercedes del Pino, era uma chilena, filha de agricultores. A pequena Laura foi batizada na antiga igreja de Santana, no dia 24 de maio de 1891. Caros pais, que nome querem dar para sua filha? Laura del Carmine. Laura del Carmine, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dois anos depois, nasce a irmãzinha de Laura, Lúcia Amanda. Dois meses após, o pai delas é atingido por balas dos fuzis revolucionários e morre. Para a mãe, Mercedes, só resta fugir do Chile. E atravessando os Andes, ela chega à Argentina em busca de trabalho. Foram essas circunstâncias que fizeram com que Mercedes aceitassem a proposta de um rico criador de cavalos para viverem juntos. Temos o mais belo rebanho de cavalos de toda a região. Vamos! Seu nome era Manuel Mora, e o de sua instância, Kilti Hué. No começo, ele era até gentil. E quando Mercedes propôs mandar Laura e a mandinha para estudar no Colégio Auxiliadora de Juiz de Los Andes, ele aceitou de bom grado. Os preparativos decorreram uma atmosfera de alegria. Era um passo importante na educação das meninas. Muito bem. Como você é fofinho, gatinho. Manuel! Manoel, o baú é muito pesado e eu não consigo levantá-lo. Já vou! É muito pesado para mim. Deixa comigo. Vou levá-lo para o colégio. Vamos lá. E esta é a classe onde ela passou seus primeiros anos de colégio. Aqui se sentava a irmã Ana Maria Rodrigues. Era uma santa criatura. Ah, sim. E foi aqui que Laura desmaiou enquanto a professora falava? Sim, exato. Foi nesta classe com a irmã Rodrigues. Hoje, queridas filhas, falaremos de um assunto muito importante, principalmente para vocês que daqui para o futuro vão ter de encarar a vida voltadas para o comportamento cristão. Falaremos do que torna sagrado e vivo o amor entre o homem e a mulher. Isto é, do sacramento do matrimônio. Devem saber e recordar sempre que o amor no matrimônio é união sagrada. E vivê-la bem é a graça maior que pode acontecer a uma criatura. Muitas pessoas passam por situações difíceis e sabem como sem amor não é possível. Laura! Laura! Laura, o que está sentindo? Meu Deus! Chame alguém! Irmã Maria, que está aqui de arrasta? Laura! Laura! Ai, meu Deus! Laura, a morte! Irmã Maria, está depressa! Ajudem! Vamos! Ai, cuidado! Vamos! Ela precisa voltar a ser. Estavam todos assustados. Ninguém entendia. Ninguém imaginava a causa daquele desmaio. Nem mesmo sua melhor amiga, Mercedes. Laura não havia contado nem a ela o seu drama e de sua mãe que ela adorava. Laura, Laura, acorde, minha filha. Antes de manchar a honra de sua mãe, ela prefere ocultar o que descobrir até desmaiar. Ninguém deveria saber de Manuel Mora. Laura! O que será que ela tem? Não foi nada. Ela já está acordando. Sou eu, Mercedes, Laura, minha amiga. E aí? O que será que ela tem que fazer? Mamãe? Jesus! Ajude-a! Por que, mamãe? Virgem Santa Virgem Santa Ajude a minha mãe É esta a enfermaria Mas, quanta sensibilidade Me diz, você não conhece a história dessa garota? Sim A freira me deu de presente aquele livro, lembra? Eu o li do começo ao fim Mas entendi pouca coisa Sabe, naquela idade, parece tudo tão absurdo Certas coisas, quando você é jovem, a gente nem chega a entender Brinca-se ainda com bonecas É verdade E naquela época? Não sei, não sei o que dizer A única coisa que sei é que a santificaram Bom, para mim, isso é discutível Naquela idade não se pode ser santa, não é? Porque, se você tem um ideal Se o cultiva com toda a força da alma Com a sua vida Quando a força lhe parece pouca Você se volta para o céu Humildemente Implora por ajuda E aí você se agarra ao ideal Com toda a firmeza Até sentir o gosto sublime dessa união Está entendendo? Só então conseguirá compreender Hum... Conseguirá compreender a inutilidade das coisas efêmeras Das coisas cotidianas Das coisas passageiras da vida Então devo pedir ajuda E a quem? Eu sei que é difícil É uma questão de ter fé Ah... É preciso saber orar É verdade, irmã Eu gostaria tanto que Jesus me escutasse O que nós devemos fazer É apenas rezar com muita fé Se ele pensa até nos pássaros, Laura Não se lembrará de nós É preciso que nos tome entre as mãos É verdade Ele cuida de nós Virgem santa Ajude-me, eu te peço Eu me sinto mal Ai, se soubesse o quanto É como se tivesse um peso cravado em meu peito A minha mãe vive mal Eu te peço Ajude-me Eu te peço Eu te peço Eu te peço Aborrecer-me por tão pouco? Não, não é bem o caso Como pode estar sempre alegre, irmã? Porque sou serena por dentro, Laura Não sei se pode me dizer Mas por que se tornou freira? Ah, essa é uma pergunta séria, Laura Mas pode me dizer Ou se trata de um segredo Talvez continue sendo um segredo Mesmo depois que eu responda Encontrei filhas que eram muito jovens E o modo de elas olharem as pessoas Sabe, eu estou contente por te ver curada E aprender com você me faz feliz Para dizer a verdade, eu não entendi o porquê Sou eu que tenho muito a aprender com você Eu creio que... Sabe de uma coisa, Laura? Eu quero te contar um segredo Eu gostaria de passar toda a vida Em companhia das freiras E até me tornar uma delas Eu gostaria de ser freira, entende? Filha de Maria Alcimador Ah, Mercedes Ficaria tão feliz por você Eu... Não sei Sinto-me muito confusa Talvez eu tenha o mesmo desejo Mas tenho muito medo De que não seja possível Se eu entrasse com o pedido Tenho grandes dúvidas De que ele poderia ser aceito Por quê? Porque... Talvez porque eu não sou digna Mas um dia eu vou lhe contar E agora, neste ano do senhor De 1900 Que marca o princípio de um novo século Os prêmios aos alunos Primeiro prêmio Por bom comportamento E muita aplicação A aluna Laura Vicunha Aplausos 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 Manoel, já que estamos a sós há muito tempo que quero lhe falar. A minha Laura é uma boa garota. É muito inteligente. Isso eu não sei. O que eu sei é que ela está ficando uma gracinha. Manoel, por favor, ouça-me. Vamos conversar. Laura sofre muito com esta situação. Que situação? A nossa. Há tempos que vivemos juntos, entende? Mas agora devemos nos casar, Manoel. Casar-me, eu? Casar? Ridículo. Você está ficando louca? Eu amo a minha liberdade até mais do que os meus cavalos. Por que vou me enroscar com uma viúva e ainda mais com duas filhas? É melhor que tire isso da cabeça de uma vez por todas. E anda logo com isso, molenga. Vai ter que perder! Vai ter que perder! Vai ter que perder! Senhor, por favor, ajude-me. Tire-me desta lama. Que eu não fique prisioneira. Ajude a minha mãe querida, tão doce, tão boa, tão pura. Ajude-nos, Senhor. Que ela se liberte deste homem que a escraviza. Muito bem. Já tem tudo pronto, meninas, para a sua primeira comunhão? Sim. E quando Jesus vier, temos de oferecer-lhe qualquer coisa bonita, qualquer coisa nossa. Entenderam, meninas? Ah, sim, claro. Eu estou... Eu estou preparando o coração, irmã Rosa. E... E ainda... Qualquer coisa muito bonita. Não devemos nos preocupar muito. Porque Jesus nos ama assim como nós somos. Porque... É Ele... Quem nos faz melhoras a cada dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Jesus, querido... Lembre-se da minha mãe. Eu quero amá-lo... E servi-lo pelo resto da minha vida. Senhor, me deste uma filha tão boa, e eu não mereço tudo isso. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo a conduza para a vida eterna. Amém. O corpo de nosso Senhor Jesus Cristo a conduza para a vida eterna. Amém. Jesus, ofereço-me toda inteira a Ti. Prefiro morrer que ofender-te com o pecado. Farei tudo quanto me for possível para reparar as ofensas que recebes dos homens, especialmente das pessoas da minha família. Tome, Amandinha. Isso é para você, viu? Obrigada, mamãe. E isso, isso é para você, Laura, querida. Hoje você me fez a mais feliz das mães. Você é a melhor das meninas. Mas agora eu voltei de sair. Tenho muito o que fazer em casa. Amandinha, tenha juízo, comporte-se bem e obedeça a Laura. Sim. Vai, mãezinha. Mas não demore muito, viu? Está bem, meu amor. Laura, obrigada por tudo o que tem feito por mim. Eu é que agradeço, mãe. Mas não... Não pode ficar mais um pouco. Eu gostaria, mas não me é permitido. Estão precisando da minha ajuda. Está na hora da marcação e com toda aquela gente. Vocês, porém, estudem e obedeçam às irmãs. Tchau, filhinha. Tchau, amãzinha. Tchau, Laura. Volte logo. Sim, filha. Bom dia. Bom dia, irmã. E aqui temos a irmãzinha de Laura, que recebeu Jesus. Laura, que recebeu Jesus, que recebeu Jesus, que recebeu Jesus. A glória do meu encontro com Jesus. É isso. Aceitemos a vontade do pai. Ele vê tudo, Laura. Agora, Laura, vá em paz. E fique tranquila. Obrigada. Obrigada. Laura, não está feliz? Sim, Mercedes. Venha, vamos ver o que minha mãe trouxe. Eu vi sua mãe, sabe? Estava muito elegante. E deve ser muito boa também. Que coisa mais linda. Agrada-lhe? Sim, é para você. Para mim? E esta eu vou dar para a Joanita. Ela é friorenta. É verdade. Que cores lindas. Essa eu vou dar para possuí-lo. Ela gosta de azul celeste. Que belo, Charlie. E este aqui é? Para Inisito. O que acha? Vai gostar? Não teria isso nem mesmo em sonho. E para você? Para mim, resta sua amizade. E este dia maravilhoso. E este dia maravilhoso. E aí? E agora, meninas, nós vamos... Ah, finalmente voltaram. Laura. Sim, diga. Laura, por que não planta naquela cova um dos galhos que você recolheu? Sim, irmã Ana Maria. É seco, mas farei como pede. Sabe, às vezes a obediência faz florir as árvores secas. Não se esqueçam, não se esqueçam disso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os seus olhos, muito luminosos. Parecem dois diamantes. Venha, venha aqui um momento. Você é muito atraente e muito bem feita. Mas é também teimosa como uma mula. Venha, venha. Venha. Gosta? É seu, pegue. Vê como Manuel sabe ser generoso? Mesmo com menininhas caprichosas como você? Chegue perto para que eu ponha o colar. Como vê, eu também sou gentil. Não sou igual a você. Deixe-me, por favor. Ah, sim. Como não? Eu prometo que terá tudo aquilo que pedir. Mas antes, deve aprender a ser meiga e obediente. Sobretudo com quem a mantém na boa vida. Sem trabalhar. A você, a sua mãe, a sua irmã, Amanda. Não. Não, mãe, socorro. Não adianta gritar. Vai ser inútil. Eu a mandei fazer tropas. Estamos sós, minha santinha. Sós. Você e eu. Não. Não quero. Não quero. Bem, amorzinho, seja boazinha. Eu vou levá-la para uma bela cavalgada. E lhe mostrarei como é grande essa propriedade. E vou lhe mostrar como é boa a minha vida no sul de Chapelco. Onde crio garanhões árabes, que são uma maravilha. Não. Não admito mais que me diga não. Não admito mais que me diga não. Laurinha. Laurinha, sou eu. Não. Não. Largue minha filha. Você é uma idiota. Solte-me. Fora, fora. Sai aqui. Entende mais. Não se meta na minha vida. Chega. 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 Eu não quero mais que se meta na minha vida. Eu não quero mais que você é enfermizado. Saia da minha vida, mulher. Meu Deus, por favor, me ajude. Me ajude. Me ajude. Isaac, meu Deus. Dorma, mamãe. Quanto sofrimento por minha causa. Ah, se eu tivesse coragem de falar. Se eu fosse capaz. Como é horrível a vida com o Manuel. Sabe que por culpa sua, talvez eu nunca possa realizar o meu sono de consagrar a minha vida entre as filhas de Maria Auxiliadora. Queria lhe oferecer alguma coisa de grande. E eu o farei. Mas que coisa. Que coisa. Força, cavalinhos. Força. Mercedes. Tivemos uma boa estação este ano. Portanto, eu quero que seja uma bela festa. Você entendeu? Sim, Manuel. E não se importam de trabalhar tanto? Dança, rapazes. O que é isso? Mamãe irá até tarde de festa. E não se importava para melhorar. E não se importaram. Não se importaron. A saúde de todos, dos meus cavalos e das mulheres bonitas. E viva! Veja, cresceu bem a moça, se vê que o Manuel não é bobo. Ah, sim, a mocinha também me agrada, pois só estou esperando o dia em que ela vai ficar perto de mim. Como? Não acredita, eu te mato se tocar um dedo nela. Não acredita que o senhor vai ficar perto de mim. Não acredita que o senhor vai ficar perto de mim. Não acredita que o senhor vai ficar perto de mim. Ei, Laurinha, vamos dançar? Falei com você, Laura. Não, eu não posso. Eu não me sinto bem. Ah, deixa de histórias, menina. Não sabe que nós, os homens crioulos, temos a dança no sangue? E você está diante do melhor dançarino de todo chapéu. Vamos. Mercedes, ordene imediatamente a sua filha que venha dançar comigo, senão já sabe. Juro que eu mesmo chicotearei as duas até sangrar. Vá, Laurinha, eu não gostaria de machucar uma flor tão bonita como você. Laura, vá para o seu quarto. E agora? Mate-me, mas deixe Laura em paz. Não. Não. Luiz. Não. Luiz, segura. Segura. Ah, ah. Ah, ah, não. Maria Santíssima, ajude-me. Ajude-me. Laura, para você, qual a ajuda mais eficaz que o senhor nos dá para superar os momentos mais difíceis? O exemplo das nossas irmãs, dos nossos missionários, Dom Cristanelo, ou então, bom, Dom Milanésio. Não conhece Dom Milanésio? Talvez, não me recordo. Para mim, é um verdadeiro missionário. Assim como o definia Dom Bosco, um homem de Deus, mas com os pés colocados na terra. Infatigável. E o que diz de Monsenhor Calheiro? Monsenhor Calheiro? Daqui a alguns dias ele virá ao colégio. Vem nos visitar. Eu pedi à madre para ter um encontro com ele. Para pedir o quê? Uma coisa importantíssima. Você gosta, gosta tanto assim da nossa vida? Ah, irmã Luísa. Eu gostaria de ser uma de vocês. É bonito o que você me diz, Laura. Mas lembre-se que a coisa mais importante é fazer a vontade do senhor. É verdade. E por que, minha filha? Porque... Porque quero me tornar uma postulante. Mas você tem realmente vocação? Sim. Sim, Monsenhor. Quero seguir o exemplo da minha mestra, a irmã Ana Maria Rodrigues. Ela era quase uma santa. Bem... Eu vou pensar. Mas agora não posso decidir. Não posso decidir. Entenda, filha. Será impossível convencer a madre a aceitá-la sem a ordem dele. Tenha paciência, filha. Que pena, irmã. Não chore, filha. Por quê? Por quê? A ciência, Jesus... fizeram pior com o senhor. Agora, a minha vida é inteiramente sua. Senhor, tome-a. Eu a ofereço pela salvação da minha mãe. Atenção. O filho está transbordando. Abandone suas casas. Depressa, Sulem. O rio transbordou. Depressa, aplausa, Sulem. Vamos, Sulem. Suba, arranca a raça. Suba, depressa. Sulem, depressa. Ander, suba a firma. De cores. Tenha cuidado. Me ajudem, Ander. Por favor, me ajudem. Eu, Sulem, aqui. Por favor, pegue a menina. Anda. Segure isto. Tem uma apreendida. E não deixe cair, Laura. Suba, filha, filha. Suba. Suba, não depresa. Vamos. Não, Suba, não demore. Não depresa, por favor. Irmã, venha conosco. Não pode ficar aqui. O curso saiu logo daqui. Salve-se vocês. Vão embora, por favor. Por favor, por favor. Por que? Por que? Se eu não podemos responder. Ei, vamos. Depressa. Adeus. Salve-se, Irmã. Que Deus proteja todas vocês. Que Deus a proteja. Irmã, o mundo está se aproximando. Vão embora. Adeus, Irmã. Quanta coragem de nossas irmãs. Como nos amam. E como confiam no Senhor. É que quando se ama, não há nada que nos assuste. Lembre-se disso. Doutor, sei que quer me curar, mas saiba que esta é a minha última doença. Tem razão, é a minha última doença. Tem razão, é a minha última doença. Porque vai sarar e não terá mais nada para sempre. Digo isso à senhora também. Não, doutor. Laura, deve ficar tranquila. Os remédios vão ajudá-la. Mamãe, eu sei que te aborreço, perdoe-me. Mas por que não posso voltar a frequentar o colégio? Não, fique tranquila. Estive pensando, sabe? Aqui na estância estamos muito isolados. E o doutor disse que tem muita umidade. As irmãs têm muito o que fazer. E não poderiam cuidar de você como gostariam. Por isso, aluguei esta casa pequenina, bem perto do colégio. Um ranchinho. Vamos, Laura. Tome o remédio e procure dormir. Assim. Isso. Durma quietinha agora. Obrigada, mamãe. Quem é? Eu, Manuel. O que quer aqui? Abre. É muito tarde para voltar para a estância. Vou passar a noite aqui. Por favor, Manuel, não fume. Vai fazer mal a Laura. E o que me importa a doença dela? Eu quero é que morra. Doente. Laura, se ele ficar aqui, eu irei com as irmãs. Eu ouvi o que você disse, santinha. Mas eu faço aquilo que eu quero. Basta, meu. Basta, pare. Não, se merda. Lá, seu marido. Vai daqui. Vai daqui, serrida. Estou de por isso? Não. Não me toque. Não. Cala sua boca. Mas desta vez eu acabo com você, tá ouvindo? Eu mato você. Eu mato você. Não. Foi ele, foi ele! Foi ele, vem! Fure-lo! Fure-no! Fure-no! Pare! Não fuja, covarde! Covarde! Volte! Vamos lá! Laura, tudo passou. Fique tranquila. Tudo acabou. Sim, mamãe. Agora vai melhorar. Quem é? Merceditas. Merceditas, entre. Você ouviu, Laura. Merceditas veio ver você. Está contente? Laura. Oi, Merceditas. Olá, Laura. Como está? Como vê, Merceditas? Não chore. Vamos nos ver lá em cima, no paraíso. Você sabe. Laura. Merceditas, espere. Mamãe. Vem cá. O que você quer? Eu vou ter que deixá-la, mamãe. Pedi isso numa oração que fiz para Jesus. Fiz isso pela causa mais preciosa da minha vida, para obter a graça de vê-la voltar para Ele. Laura. Laura. Ai, meu Jesus. Laura, prometo diante de Deus que será assim. Que será como você quis. Senhor, perdoe-me. Perdoe-me. Você também, minha filha. Minha Laura, filhinha adorada. Laura. Obrigada, Jesus. Obrigada também, Maria. Adeus, mamãe. Júlia, como é possível alguém ser santa com 13 anos? Se você tem um ideal, e o busca com todas as forças, pedindo ajuda aos céus, com fé, com humildade, valorizando-o acima de qualquer coisa. E depois... Laura de Cunha foi declarada bem-aventurada em 3 de setembro de 1988 por João Paulo II. Música Amém. Amém.